Os representantes das Polícias Militar e Civil da região reuniram a imprensa para apresentar um balanço sobre a violência. Em Limeira, o destaque negativo é o aumento nos casos de furtos e roubos de veículos. Os crimes em Limeira representam 75% dos casos de toda a região. Furto e roubo de veículo é o maior problema da nossa região, não é de Limeira. Em Limeira acontece 75% dos casos, mas é um problema da nossa região, uma particularidade da nossa região. Tanto que nos três indicadores controlados no programa São Paulo contra o Crime, apenas esse indicador fugiu ao nosso controle. O bairro onde está concentrado o maior número de furtos é a Vila Cláudia, por isso uma campanha de conscientização foi feita no local. Nesse trabalho de orientação nos deparamos com situações gravíssimas de desatenção por parte dos nossos motoristas, veículos com vidro aberto, chave no contato, sem nenhum sistema de segurança acionado, e o veículo tinha sistema de segurança. Entregamos panfletos, vamos, numa conversa que tivemos com o prefeito municipal, conseguimos sensibilizar para que a área azul seja estendida para a região da Santa Casa, e com isso nós vamos ter uma ampliação na fiscalização por parte das moças que controlam a utilização do espaço rotativo de estacionamento. O delegado seccional de Limeira acredita que a instalação de câmeras inteligentes nas entradas da cidade, anunciada pela Prefeitura para o final do semestre, deve ajudar a repreender os criminosos. Nós temos uma cidade com muitas saídas, muitas entradas, e uma área rural bastante extensa e com muita estrada vicinal. Então, para nós, vai facilitar muito. O que, segundo a polícia, prejudica o combate aos furtos é a punição considerada branda para esses casos. É muito difícil um policial surpreender um indivíduo praticando furto de veículo no momento que ele está furtando. Ele leva, às vezes, 40 segundos, 20 segundos para praticar esse crime. Quando acontece isso, a polícia civil adota todas as providências de polícia judiciária, o promotor de justiça adota as providências da área dele, mas o juiz é obrigado a colocar o indivíduo em liberdade cinco, seis dias depois. Esse é um fato. E a pessoa que furta um veículo, ela não muda a cabeça de furtar veículo porque ela não sofre os efeitos da punição. José Henrique Ventura falou sobre as dificuldades enfrentadas pela polícia civil para investigar esses casos e que a fiscalização em desmanches é a única maneira para diminuir o índice. O que a gente tem feito através da DIG é fazer fiscalização nos desmanches de oficina de fundo de quintal. Principalmente nessas oficinas que têm fundo de quintal, que esses carros mais antigos acabam indo para lá para tirar peça e fazer manutenção. Então, nós não temos em Limeira, e eu acho que o coronel também já fez essa constatação, desmanches de grande porte. Não temos. Então, essa preocupação do desmanche de grande porte, nós não temos na região nossa de Limeira, como Santa Bárbara tem. Então, o nosso problema ainda está em atacar a oficina de fundo de quintal e a comercialização de peças usadas.